Se você é vegetariano ou apenas quer uma dica de um lanchinho saudável e super gostoso, esse vídeo é pra você. Vamos fazer a receita de um muffin vegetariano delicioso e fit. Vamos lá? Pra preparar esse muffin vegetariano não tem nenhum mistério. A gente vai usar 3 ovos inteiros, 25 gramas de farinha de aveia, 5 gramas de Fiber Lift, que garante todas as fibras pra manter o seu intestino e sua saúde em dia, meia xícara de folhas de espinafre, 30 gramas de mozzarella de búfala ou queijo de sua preferência, uma colher de chá de fermento. Por fim, adicione sal a gosto. Vou misturar tudo, colocar nas forminhas de silicone e levar na air fryer por 12 minutinhos. Esse muffin pode ser feito com qualquer ingrediente que você tiver na sua geladeira, então use sua criatividade. Gostou da dica? Eu adoro fazer no lanche da tarde. Deixem nos comentários qual que é o momento ideal pra você comer esse leite delicioso. Se gostou, se inscreve no nosso canal pra mais receitas como essa.